O governador Carlos Massa Ratinho Júnior esteve em Paranavaí nesta quinta-feira para a assinatura do contrato para o custeio da Unidade Morumbi da Santa Casa. O repasse anual do governo do estado será de mais de 5 milhões de reais para o hospital que já é uma demanda antiga dos municípios no Noroeste. A nova unidade hospitalar já está pronta. Ao todo foram investidos mais de 40 milhões de reais divididos entre infraestrutura e também equipamentos para o hospital. A Unidade Morumbi irá atender somente pacientes do Sistema Único de Saúde e assim que entrar em funcionamento irá beneficiar as cirurgias eletivas que estão atrasadas. É a descentralização da saúde, isso é um projeto do nosso governo de fazer com que a saúde possa estar mais próxima das pessoas fortalecendo, equipando e ampliando o atendimento hospitalar regional. Então nós estamos fazendo isso aqui, fizemos em Guarapuá, fizemos em Vaiporã, Telema Cuborba. Hoje lançamos um repasse de recursos para a Cornélio Procópio da compra de equipamentos do hospital regional de Cornélio Procópio. Enfim, pensando o Paraná como um todo e automaticamente acabando com o turismo da ambulância. Que muitas vezes as pessoas saem em 300, 350, 400 quilômetros para ir se tratar, fazer uma cirurgia. E hoje nós estamos fazendo com que a saúde possa estar mais perto da casa das pessoas. Com a assinatura do contrato, a Santa Casa inicia o processo de contratação de novos funcionários e a instalação dos equipamentos que serão utilizados no dia a dia do hospital. Agora a Santa Casa dá um salto de qualidade para o futuro e nós aqui acompanhando o estado do Paraná, os municípios, parabéns a todos e nós vamos ter mais novidades. Na frente aqui do hospital vai ser edificado o ambulatório médico de especialidades, a nova casa do consórcio aqui do Sisa Mumpar. E para atender com mais carinho, mais respeito, mais dignidade, esse complexo médico ambulatorial e hospitalar vai ter o hospital da Unidade Morumbi e vai ter o AMI ali na frente. Então dentro de 5 anos, 10 anos, nós vamos ver uma transformação da realidade do atendimento do Sistema Único de Saúde aqui em Paranavaí.